Fala players! Trazendo hoje um jogo de futebol para celular, RealFootball. Deixa um like, se inscreve para nós conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar. Jogo bem feitinho aí. Todo mundo bem-vindo. A da Gameloft. Vamos ver como os botões funcionam. Esse aqui passa a bola. Ele chuta, esse aqui corre, esse aqui lança. Parece que eu não consegui apertar dois botões ao mesmo tempo. Chuta rapaz! Não consigo, olha que corre mesmo isso aqui. Vou tentar fazer pelo menos um gol aí. Olha lá, tá lá. Maicon. Fizemos um aí já então. Vou fechar esse replay aqui. Tá, o botão de chute vira para roubar quando você tá sem a bola né. Tô demorando para decorar o botão aqui de passar, de correr e de chutar. Hummm. Tiro de meta. Quero ver o replay de sinal velho. Quero ver o replay de sinal velho. Olha o gol. Uang. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos fechar. Caramba, vai, vai, vai. Vai, velho. Vai, velho. Ih, tomei mano. Mas tô ganhando ainda. Tomei, mas tô ganhando. Tá, agora a gente vai... Ih, acabou o tempo. Chutes. Quatro chutes. Foram dois chutes a gol. Dos caras foram um. Beleza, a posse de bola foi maior dos caras. Sério? Agora mudou o campo. Tá difícil roubar a bola aqui. Ainda mais que eu tava apertando o botão errado. Cortou o amarelo. Vai, 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 vai. Pegamos a bola. Agora é correr que nem doido aqui e chutar pro gol. Ah, mano. Tô demorando muito pra chutar. Boa. Tô apertando muito o botão errado de roubar a bola. Escanteio. Trocar um cara. Tiro de meta. Sai, replay. A gente acredita que é tiro de meta. Tentar correr até lá agora, hein. Vai, maluco. Vai, maluco. Vai, maluco. Cara, é bom demais. Bom, fizemos dois gols, mas agora acalmou bastante aí a partida. Tô conseguindo fazer mais gol nenhum aqui. Sai, velho. Vai, vai, vai. Opa. Tomou um olhezinho ali. Eita. Vai, Michael. Esse cara aqui é bom. Vou chutar com ele. Não. Tentar chutar com ele. Nem chegar lá eu tô conseguindo. Ah, os caras empataram, mano. Caramba. Agora que é a hora, velho. Vai acabar o tempo já já, mano. Vai, Silva. Olha o gol. Sai, mano. Desempate bem no finalzinho, mano. Agora é segurar esse finzinho aí. Para os caras não fazerem o próximo. Não. Não, 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 não. Acabou. Fim de partida. Da hora o jogo, hein. E a Rinit bateu já aqui. Mas vamos lá. Acho que dá para jogar mais um. Vou jogar mais um tempo. Bom, acho que eu vou jogar mais um tempo. Não sei se eu vou jogar o jogo inteiro, não. Mas vamos lá. Próxima partida. Próxima partida. Os caras precisam de descanso, mas não vai ter não. Vamos jogar. Próxima partida. Próxima partida. Chegou metendo um carrinho já. Olha esse ovinho, hein. Não sei se eu vou jogar o jogo inteiro Dessa vez, vamos ver Vai lá Nossa, velho Sai, maluco Não, nossa, velho Passa pra cá, passa pra lá E perde a bola Sai, sai, sai Porra, velho, os caras estão cansados mesmo Não estão aguentando correr não Devia ter ouvido o jogo Vai, quem fizer aqui Nesse tempo aqui, ganha Vai, malucão Mano, esse cara tá muito cansado, velho, é isso Anda, fi Mano, tenso, tenso demais Vamos ver como que foi o jogo Foi bem naquelas mesmo, hein Mas então é isso, players, esse foi Real Football O jogo de futebol Pra celular, o jogo é muito bom Então é isso, valeu, falou e até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau